O Congresso Nacional realizou uma sessão solene em homenagem aos 35 anos do Superior Tribunal de Justiça, instalado em 7 de abril de 1989. A sessão foi realizada no plenário da Câmara dos Deputados e contou com a participação da presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, e diversos ministros da atual composição e aposentados do STJ, além de representantes de outros tribunais superiores e do sistema de justiça de diversos países. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que conduziu a sessão, ressaltou a relevância da criação do STJ pela Constituição de 1988 e o papel ativo da Corte nos últimos anos como Tribunal da Cidadania. A ministra Maria Tereza de Assis Moura agradeceu a homenagem do Congresso Nacional e, em nome do STJ, destacou que, nessa trajetória de mais de três décadas, a Corte evoluiu e é referência na prestação de uma justiça ágil, moderna, preventiva e cidadã. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, e representantes do Ministério Público e de entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil, também prestaram homenagens e destacaram o compromisso do STJ na missão de uniformizar as leis, conforme prevê a Constituição Federal.